A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 O resultado gere um período de instabilidade em um momento já delicado para a União Europeia, com a saída do Reino Unido do Bloco. O processo, conhecido como Brexit, derrubou o premier britânico David Cameron. A seguir, novas informações sobre a decisão de um ministro do Supremo Tribunal Federal que afastou Renan Calheiros da presidência do Senado. Ministro do TCU e deputado que integraram o CPI da Petrobras são alvo da Polícia Federal na Operação Lava Jato. Os detalhes daqui a pouco no Jornal da Band. Bradi é o paráciocho, Mike Braviac. Ozia da Protixão é o Fioobato. Bom dia, Amado. O ragingia roda Alfonso. Tente em contato com o Centro Recife, nível de 1 no C0, afastado 3 do Língua. Digo Alfonso, reporta o aeródromo operando sob condições visuais. O Centro no 5, 0 graus, 0,6 nós. Temperatura do ar em 3 graus. Ajuste em altímetro no 0,09. Não atrata, vai reportar. Mais pra viagem. A surpresa é o combustível. O Centro Recife, o cabelo mantém a nível de voo 3,5,0. Acende a identificação. O Centro Recife, o cabelo mantém a nível de voo 3,5,0. O combustível do encontro. O que é que é o combustível do... O Centro Recife, o mais prazer, que 30 milhão de horas é em contato bilateral com a Rádio Paula Sosso. O Centro Recife, o mais prazer, a serviço radar encerrado. Chama a Rádio Precima, a torre de lado, o mais prazer, o mais prazer, o mais prazer, o mais prazer. Você me arrecada com desenho, filme, esportes, canais educativos. Aí você vai falar, ah papai, mas eu já... E o Paula Sosso, o mais prazer. Amiga, sabe quanto? Doze parcelas de doze reais, você leva... Mike da Bianca, a Rádio Profôncio. Passou o gol do 5,0, já liberado pelo Centro Recife. Mike da Bianca, a Rádio Profôncio, do seguinte, cruzando a nível de voo 1,5,0. Emicida, já liberado pelo Centro Recife. Reporte em verso, o circuito de Profôncio. Lento no quadro, 0 grau, 0,7, 9. Não tem ajuste, é o time aqui no 0,9. De chá, de neto... Toma aí que brasileiro que reportará em graça, não tem coisa. O investimento é o Itaú, o Itaú é mais fácil investir. Dá pra fazer até pelo celular. Celular, a gente entende. Invista o Jovem! Neste Natal, quem comprar os presentes na Casa Bahia pode ganhar 2.500 reais por mês durante um ano pra esquecer as contas e ainda concorre a 100 mil reais pra reclamar a casa. Isso que é bom demais! Quarta-vão ou partida, com seis portas e três gavetas, sai apenas 24,90 mensais. Já você, graças a ti! Tchau! 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 Tchau!